Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vilma do Jardim da Vilma, criei esse canal para mostrar como eu cuido do jardim, das minhas plantinhas, como eu limpo, como eu podo, adubo, meu dia a dia. Tenho uma filha, a Heloísa, ela vai fazer 3 anos, e ela me ajuda, ela me atrapalha, ela corre, ela grita, e tenho uma cachorrinha também, é uma Lhasa Apso, a Raica, e a gente fica aqui junto, né? Eu tenho que ficar em casa para cuidar dela, aproveitei e arrumei, como diz a minha mãe, arrumei serviço, porque o jardim dá trabalho, né? Mas é tão prazeroso, a gente fica calma, a gente fica, digamos assim, mais relax, né? Porque é muito gostoso. Olha a Lolo. Oi! É o avião. Então é isso, gente. Fiquem à vontade, e se puder se inscrevam, dá seu like, assinem o sininho, acionem o sininho, e bora lá, né? Pretendo fazer bastante vídeo para mostrar aqui esse jardim que é o meu xodó. Bye, bye!